Boa noite, audiômetro está no ar, quinta-feira, 11 horas da noite, restinho do dia pra você curtir um grande som hoje aqui conosco Porque está conosco no Teatro da Univates a banda Triathlon, pessoal de Porto Alegre Que vem te contar sobre um estilo diferenciado, uma banda maravilhosa, cheia de som, de qualidade Bom, além da banda Triathlon nós recebemos também o pessoal da Vovolândia de Estrela Que vai nos contar um pouquinho sobre a expectativa do skate no asilo que vai acontecer no dia 4 de outubro Fica conosco aqui pela Univates FM e também pela TV Univates está no ar, audiômetro Boa noite, está no ar, audiômetro dessa quinta-feira com a banda Triathlon, boa noite pessoal Boa noite, boa noite Que maravilha, muito bom receber vocês aqui Vou apresentar então o João Colato no Baixo Prazer Bem-vindo, prazer te receber também Ítalo Batistela na guitarra Também o Bruno que não pôde estar presente, mas vamos mencioná-lo, né? Claro Muito bem Nosso baterista ele está lesionado por um tempinho Então a gente apresenta aqui substituindo nessas tours que a gente tem feito no último mês Patrick Machado, nosso grande amigo e agora baterista substituto Patrick Machado, seja bem-vindo, muito bem Bom, também Mário Ferreira no vocal Tudo bom? Bem-vindo E Maurício Levi É verdade, a Triathlon está feliz demais de estar aqui enlageado Essa cidade maravilhosa, essa cidade linda demais E esse teatro novinho em folha aqui, muito bem feito, tudo de qualidade Como tudo é enlageado, né? Que maravilhoso, né? Bom, estou feliz de receber vocês, já disse isso, mas me orgulho de dizer novamente E claro, a gente geralmente começa o programa com som E daqui a pouquinho eu quero conversar com vocês sobre esse estilo de som muito bacana Vamos começar tocando o que, pessoal? Você está com um semi-ara, uma música nova Não está nosso disco, mas virá no próximo Por favor, então Seja bem-vindo a mais dias de celebrar E a nova lei agora é o mundo semear Botar a paz, ela vai dominar Somos guerreiros sem governo e sem um rei É bem melhor, eu sei O novo mundo que você nunca viu É um por todos e todos a mil A honestidade vem da base, vem da raiz A pai e a mãe, seu pequeno aprendiz Não diga tanto faz, tente ao menos ver Botar a paz, colher a paz, semear Botar a paz, pra colher o amor Botar a paz, colher a paz, semear Botar a paz, seja onde for Que seja amor Viva o amor O vivo aço de uma história que ninguém nunca viu Diz que a primeira muda vai ser o Brasil O povo vai acordar, vamos nos respeitar E os poderosos vão parar de roubar Será que a lenda é a realidade ou a ilusão? Vamos lutar unidos, pois somos irmãos Viva a liberdade, viva a igualdade A humanização Viva a alegria Pra todas as classes e etnias Botar a paz, colher a paz, semear Botar a paz, pra colher o amor Botar a paz, colher a paz, semear Botar a paz, seja onde for Que seja amor Viva o amor Viva o amor Eu vou cantar Um rag em minha cabeça Está preparado Não importa o que aconteça Apareça, busque o melhor Dentro de ti está A sua paz, você vai buscar Eu sei que vai, eu sei que vai Não me cansa, a sua paz já vai brotar Você botou, colheu, semeou o amor Só o melhor pro seu lado Sem favor Tudo espelha, reflete ao teu redor A tua vida merece o seu melhor Botar a paz, colher a paz, semear Botar a paz, pra colher o amor Botar a paz, colher a paz, semear Botar a paz, seja onde for Que seja amor Viva o amor Muito bem Pessoal, que maravilha Bem-vindos novamente Eu não me canso de dizer isso Muito obrigado Quero saber então Que estilo é esse, gente? Meio doido, jamaicano Bom, quem pode falar principalmente aí Comigo sobre isso? Acho que todos podem falar Geralmente as bandas têm um porta-voz, né? Mas aqui então todo mundo Posso conversar com todo mundo Pode conversar com todo Sabe que geralmente o pessoal chega aqui e diz assim Ah, não, fulano não vai falar O beltrano é mais tímido Então aqui eu estou em casa com vocês Fica tranquilo Não, na verdade eu acho que é uma mistura de som Que a gente tentou facilitar a explicação Rotulando Mas que a gente acabou se complicando um pouco mais ainda Porque esse rótulo gerou mais questionamentos ainda Pois é Funk, jamaican, ska Tem muita gente que já tive a oportunidade de conhecer sobre esse estilo Mas eu gostaria que vocês explicassem mesmo o que é isso É mistura, né? É muito do que a gente já tocou Do que a gente já vivenciou na música E inclusive A gente não está no nome Mas o rock foi uma das nossas raízes E a gente juntou com o rock Um pouco de cada uma dessas palavras Que no caso do funk Tem o funkeado Aquele groove Aquela pegada que a gente gosta muito O jamaican Mostra um pouco das raízes do reggae E o ska Além das raízes do reggae também A junção desse sky reggae é muito próxima Mas é um pouco da alegria que a gente tem no som De tentar energizar um pouco também Bacana Eu não ia dizer que a gente criou um termo Para tentar exemplificar mais ou menos a mistura Porque a gente sempre deu muitas referências Ah, parece isso, parece aquilo E como a gente não tem A gente tentou criar um nome para tudo isso Que não diz bem o que quer também É que sempre A gente Logo que a gente estava Isso foi logo quando estava começando a banda E sempre que uma banda está comentando Chega Está começando Tu vai num programa e pergunta Que tipo de som vocês tocam E essa pergunta é clássica, né? Escuta a gente tocar E o entrevistador que tem que dizer Daí como os entrevistadores não se arriscavam A gente Ah, vamos botar funk e jamaican ska Isso aí O funk O Ítalo já explicou tudo Bacana Isso aí Viu, Mário? Mas mais importante do que a gente definir o estilo É ouvi-los, né? Muito bem Bom, pessoal Aproveito então para chamar Dois convidados super especiais também Dessa noite aqui no Audiômetro Que fazem parte da Vovolândia de Estrela Porque no dia 4 de outubro Acontece skate no asilo Na semana passada nós já tivemos A oportunidade de conversar sobre isso Então por isso nessa noite Eu recebo a Elisabeth Guiver Seja bem-vinda, por favor Palmas, palmas Gostei, gostei E também o Ivanor Palme Que faz parte da coordenação da Vovolândia Bem-vindo, boa noite Bom, pessoal Nós tivemos a oportunidade de conversar Com o Rodrigo e com o Fernando Que são um dos idealizadores do projeto skate no asilo Mas nós os bastidores já conversávamos Sobre a palavra asilo Algo que é muito importante Talvez a gente salientar É que a Vovolândia tem uma especificidade de trabalho E o que a gente tem muito de pensar assim É no asilo como um depósito de idosos E na verdade não é isso que acontece Não é Ivanor, boa noite Boa noite Nós estamos procurando mudar essa questão de conceito Porque quando se fala em asilos Muitas vezes se remete a um lugar de interno As pessoas são internadas Mas na verdade não Elas vivem lá Elas moram lá E recebendo toda a atenção como se em casa estivessem Bom, esse tipo de entidade No caso da Vovolândia É uma entidade particular Paga Como funciona hoje o trabalho da Vovolândia, Ivanor? A forma de constituição dela é como fundação Mas é uma entidade particular Então os residentes que lá vivem Eles pagam um valor às suas famílias Para conseguir manter É o único recurso que a instituição tem Não temos repasses de verbas Oriundas do município, do estado, federal Então a gente vive exclusivamente das mensalidades Que os familiares nos repassam Independente de ser uma instituição particular Vocês aceitam doações, donativos E eventos como esse Skate no Asilo que vai acontecer Importante salientar que o nome Skate no Asilo Precisa ser mantido em função de que Essa atividade já existe em Porto Alegre E existe um objetivo por detrás Mas é importante também a gente ter esse espaço aqui Para explicar que não é um depósito de pessoas Bom, a Elisabeth, professora de educação física Trabalha essa parte de recriação E uma das coisas que a gente falou muito No programa passado com o Rodrigo e com o Fernando E também com os skatistas que estiveram aqui É essa relação de contato Com quem está andando de skate Quem é mais jovem Com quem é um pouco mais idoso Vocês aí pessoal Tem pessoas mais idosas na convivência de vocês? Sim, com certeza A gente desenvolveu um projeto Que foi muito legal Que a gente começou a tocar no centro de Porto Alegre No mercado público E aí a gente conseguiu atingir um público Que geralmente não vai no nosso show em casa noturna A gente tocava dia de semana No horário do meio dia Para o pessoal desafogar um pouco do trabalho E a gente pegou muitos aposentados também No centro de Porto Alegre Que gostaram muito E lá a gente pode tocar músicas que a gente se inspira Então a gente toca Tim Maia O pessoal adora Então a gente Essa expansão da música Para outros palcos Acabou nos aproximando de outros públicos E fez a gente crescer muito Como pessoa Maurício Esse contato é importante Pessoalmente mesmo Com certeza Enfim E isso, Elisabeth Acredito que seja o principal motivo De vocês receberem o projeto Abrirem os braços Para os skatistas da região Estarem lá Vai ser montada uma estrutura bem especial E quem tem que ganhar com certeza São os vovozinhos, né? Com certeza Na real, assim Eu estou recebendo com muita felicidade Essa parceria que estão nos propondo Na realidade A gente prima por pessoas Por entidades Trazer mais alegria lá Para a nossa casa Porque lá é onde a gente mora Então eu vejo assim Eu estou bastante ansiosa E bastante faceira Com tudo que a gente está programando E os voos também Estão esperando por todo mundo lá E fazer esse intercâmbio Do jovem Do novo Que deve ter sua avó Seu bisavô E ver o skate A felicidade Essa alegria que o skate dá Que o esporte dá Que a atividade física dá Como eu trabalho com a parte física Com meus voos lá Meus parceiros Então eu sei o quanto eles gostam Da música Que é fundamental A música na vida deles É fundamental A dança É fundamental A atividade física Porque a minha parte Então a minha parte boa Lá dentro da Vovolândia É a parte da felicidade Da bagunça Porque eu bagunço bastante Com eles Tento mexer bastante A parte cognitiva A parte dos Aquela parte que já ficou esquecida Lá no cérebro Que a maioria já está com Tem que trabalhar Então a gente estimula Através da música Através da atividade Essa alegria que eles têm Eles têm mais idade só Mas eles têm tudo Que a gente tem também Poxa, que bacana Daqui a pouquinho A gente vai receber também Um idoso Que é residente Lá da Vovolândia Que é o seu Pedro Chardon Daqui a pouquinho Ele vai estar aqui conosco Para conversar mais um pouquinho E com a Elisabeth também Bom, a Vovolândia Para aproveitar aqui A tua presença, Ivanor Ela é uma jovem, né? Tem 19 anos E no ano que vem Completa 20 anos Como vocês avaliam Todo esse trabalho E enfim É, isso A Vovolândia No ano que vem Completa 20 anos E ao mesmo tempo Os mesmos 20 anos Foram Gastos Necessários Desde o surgimento Da ideia Com apoio Da comunidade Das duas comunidades Religiosas Tanto a católica Como a evangélica Que durante 20 anos Trabalharam Para conseguir montar Estruturar a casa E ano que vem Então já vão fazer 20 anos Que ela está funcionando Então ao todo Desde a concepção Da ideia Até o ano que vem Vão se passar 40 anos E também Esse evento Do skate Ele vem Para comemorar Com os nossos idosos O dia do idoso Que é o dia 1º De outubro Então veio Veio bem Esse evento Essa parceria Para comemorar Nós juntos O dia do idoso Muito bem Bom, é importante A gente deixar Também Salientar Aqui no programa O quanto vocês Estão abertos A receber Esse tipo de evento Como fazer Telefone 3720 3788 Então De todas as formas É doação De alimentos Material de higiene Enfim E o mais importante Mesmo É pessoas Que trazem alegria Através de alguma atividade Música Dança Teatro Enfim Esse tipo de atividade Muito bem Ivanor Obrigada pela tua presença Aqui no audiômetro De hoje E um belo exemplo Então vai ser o skate No asilo Que vai acontecer No dia 4 A gente continua contigo Elisabeth Também com a banda Triathlon E vamos receber Daqui a pouquinho O seu Pedro Que vai nos contar Um pouquinho Sobre essa experiência De viver na vovulândia A gente já volta De volta com o audiômetro Dessa noite Eu tenho honra De apresentar O seu Pedro Valmor Chardon Boa noite Seu Pedro Boa noite Seja muito bem-vindo Pra mim é uma honra Te receber hoje Aqui no audiômetro Da mesma forma Bom Eu fiquei sabendo Que o pessoal do skate No asilo Já visitou a vovulândia E que o senhor Se arriscou a andar de skate Como é que foi Essa experiência? Até que foi boa Fava ótimo Fiquei com um pouco medo Mas consegui um pouco Há tempos atrás O senhor já havia Se arriscado a andar de skate Ou ainda não Seu Pedro? Não Não tinha andado Nem sabia Não tinha prática nenhuma Mas aí o pessoal Te ajudou E foi tranquilo Ah Fui Coragem Mas deu Deu meio mal Mas deu Muito bem Para o senhor É importante Já vive na vovulândia Tem suas amizades Seus momentos E ter um momento diferente Receber pessoas novas Isso é bacana Isso é bacana Isso é bacana para vocês Que de repente Ficam lá Com atividades Às vezes Limitadas Sair Dar uma volta Como viesse aqui hoje No teatro Mas receber as pessoas Mas receber as pessoas Especialmente Como é que é Seu Pedro Para vocês que estão lá Receber a visita de alguém Para nós É um espetáculo Muito bem São bem recebidos Assim como eu fui também Quando cheguei E foi o melhor que eu achei Porque eu tive Uma doença Estive no hospital E quando eu fui para casa Eu falei com a minha filha Para ir lá na vovulândia Para ver como é que é Que eu queria ir para lá E ela primeiro Que se espantou Mas o que é isso pai Digo não Digo vocês tem O que eu quero fazer Digo eu estou só estorbando Então E ela foi E lá eu fiquei E gostei Importante o senhor Trazer esse relato Para a gente Porque as vezes O pessoal acaba achando Que é uma maldade Ou um descaso Mas no caso específico Do seu Pedro A gente sabe que existem Outros casos Mas Esse contato Com pessoas Da mesma idade do senhor Poder fazer as atividades Do senhor Deixa o senhor Realmente mais feliz Seu Pedro Muito mais Do que eu imaginei Mas É sensacional Você só vendo Sentindo lá Para saber Como é que é a emoção Poxa que bacana Eu já descobri também Que o senhor gosta De um carteado Né? Ah eu gosto muito Mas lá não tem Esse carteado Fiz por outro brinquedo Mas esse não me atrai Bom O senhor O Pedro Está segurando A bengala de ouro Que vai ser a premiação Do skate no asilo Vamos mostrar aí A premiação E o senhor E o senhor Vai estar participando Da votação Né? Já Vai estar dando A sua nota Lá para os skatistas Né? Será que o pessoal Vai dar conta Seu Pedro? Ah eu acho que sim Acho que vai Bom Banda Triathlon Também que está aqui E o seu Pedro Também gosta de uma música Né? É É verdade Né? Bom Música Para todas as idades A gente já ficou sabendo Que vocês tem esse momento De não tocar só na noite Né? Vamos tocar o que então Em homenagem ao seu Pedro E aí pessoal? Essa é uma música Que fala de uma história Que já passou E Seu Pedro é Pura história Então Com certeza Nada mais justo Essa é uma história De Porto Alegre Do centro de Porto Alegre Nosso berço Nossa casa Rato de praça Eu quero dizer que não você venceu Eu quero dizer que você é Pedro Por estar na escola Do lado de lá Do lado de lá E se a coragem que precisa Tem aqui E se a bobagem que precisa Tem aqui Também Também Bem-berê-bem 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 Tem que vir fazer história outra vez Voz para contar Para o seu filho ver Não, muito bolado Isso não é daqui Eu sou gaúcho Do lado de lá E olha a terra em que eu nasci E não importa De mano nasceu Importam os princípios Que seu Deus lhe deu E não são poucos Eu cresci lá na Andradas Todos loucos A lua O vinho Do basquete E o fininho Do rap A alegria Dos homens de rima Fácil Que com a triatla Que o negócio é mais embaixo Essa é a nossa glória Essa é a nossa história O salto está quem faz Do centro de Porto Alegre O melhor lugar pra se viver Então E eu que não vou dizer Que não você venceu E eu que não vou dizer Que você perdeu Por estar lá Do lado de lá Do lado de lá E se é caragem Que precisa Tem aqui E se é bobagem Que precisa Tem aqui também Bem-berê-bem Bem-berê-bem Do lado de lá E se é caragem Vocês estão na estrada Desde 2010 E se desde o início Então vocês Já tocam músicas próprias Já compõem As composições são de vocês também É, o nosso foco Desde o início Foi o som próprio Acho que desde que a gente Começou a tocar Desde pequeno A gente sempre buscou isso A Triathlon surgiu Com esse propósito A gente toca A gente também faz Algumas Versões Mais versões Para grandes artistas Mas o foco principal É o som autoral Todos nós tivemos Outras bandas Desde ali Os 14, 15 anos de idade Já Então a gente está na estrada Com a Triathlon Desde 2010 Mas com a música Há, sei lá 15 anos Então Pode ter que estar 20 anos Patrick Patrick Há 20 anos Gente Na semana passada O baterista Já sofria bullying Agora vocês vão fazer Com o Patrick Não vale, né? Não, é que ele começou Ele começou com 6 Poxa, bacana Foi bem agora Foi bem Salvou, né? Bom Elizabeth Como é que funciona Tu cuida dessa parte De recriação A gente Eu gosto de dizer Que nós todos Somos eternas crianças Todo mundo gosta De uma atividade Vocês aí, pessoal Com certeza, né? Com certeza Tem uma pequenininha em casa Até de um ano E dez meses Olha só Que maravilha Estamos sempre fazendo Alguma coisa Brincando Desculpa dele Para ficar brincando Como é que é? Existe uma atividade Específica Assim, claro Eu sei que precisa Trabalhar parte motora Dos idosos E algumas coisas Mais específicas Mas nesse momento De planejar Onde é que tu te inspira Elizabeth? É assim Segundo as quartas E sextas Pela manhã Eles têm aula De ginástica Então Eu trabalho Toda essa parte De dar Uma sustentabilidade Exercícios de respiratórios Exercícios de coordenação motora Fina Ampla Então eu trabalho Assim muito Dentro da minha área Especificamente Entende? De dar uma qualidade De vida melhor Uma postura melhor Um dormir melhor Um respirar Muito melhor E paralelamente a isso A gente tem oficina Então agora Nós estamos fazendo Os fuxicos Que é a habilidade fina Que a maioria de lá Foram assim Donas de casa E donas do campo Então não tem assim Que nem na nossa época Que agora uma está no computador Outra não sei o que está Então eles têm muito Assim com a terra Então tem a parte De plantar Plantas Chazinhos Essas coisas Oficinas assim Oficinas dos fuxicos Eu te falei Que a gente já está planejando O Natal Vai ser uma árvore de fuxico Feito por eles Então a gente vai trabalhando Assim com parcerias Também O Lions vai um dia lá Faz a loto O loto Não sei mais O bingo em si Que elas adoram Então a gente tenta Proencher o tempo deles Porque eles têm bastante tempo Para fazer bastante coisas Então a parte da ginástica Eu deixo bem específica Que é para trabalhar mesmo E depois a gente faz Com músicas Cantos Toda essa parte laboral E puxando muito A parte cognitiva Porque o cérebro Tem que trabalhar A gente vai começar Tudo já vai ficando Mais difícil Então a gente tem que exercitar O cérebro Para eles terem mais atividades E ter uma Respirar Comer melhor Escovar seus dentes Que às vezes Coisas mínimas Para nós É muito para eles Tu entende Eu botar um brinco Eu vou lá Escolho o meu brinco E eu exijo que elas Sejam de batom Eu exijo que elas Sejam sempre arrumadinhas Eu sou uma esteticista Na realidade É uma enfermeira Que a gente chama de estética Elas estão todas De unhas pintadas Os guris Nessas chardão A gente faz o pé Faz a mão Então tem coisas Que o pessoal Não sabe que existe E a vovôlândia Tem isso E isso faz parte Do nosso trabalho E do que a casa oferece Muito importante Dentre essas atividades Todas Seu Pedro Qual é que tu mais gosta mesmo? A que eu mais gosto Mesmo não tem lá Que a cara tem Poxa Mas quanto tempo Pode ser que vem É porque os Os jovens Abaixo de mim Homem quase não tem Está reinando lá então Seu Pedro E acima tem bastante Então O que é que você Tem que ir adaptando E vocês fazem também Algumas atividades externas Fiquei sabendo Que vocês participaram Do festival do Chucrute E outros passeios Isso também é bacana Dá uma volta Seu Pedro Isso dá Dá uma volta Assim Amanhã Amanhã Não Depois do amanhã Não Quinta Não Um exemplo Por exemplo Um exemplo Elisabeth De atividade Na realidade Eu sempre procuro Trabalhar Com o que é Da época Quando é Páscoa Você trabalha Páscoa Quando é O dia do amigo A gente canta Então sempre dentro De uma data A gente esse ano Foi no Chucrute Foi o primeiro ano Que a Vovolândia Se apresentou Eu levei 33 Internos Gente Para um público imenso Para eles Foi a primeira vez Que a gente Cadeirantes Que a gente tem Bastante gente Cadeirante Dependente Isso é importante Também salientar Que existem Várias realidades Dentro da Vovolândia A gente sabe Que o senhor Está aqui bem Seu Pedro Graças a Deus Mas também Existem outras atividades E esse contato De vocês Amizades Coisas que acabam Se formando O senhor foi No festival do Chucrute Seu Pedro Não Não fui Não Não participou Até porque O senhor Pedro Ah Ainda não estava lá Mas Essas atividades De dança E música Acabam sendo Mais prazerosas Seu Pedro Dá mais Ânimo Para a gente Dá Uma vontade Que não termine O dia Que fica mais longe Viu só A banda Triathlon Que bacana Fica aí a dica Para vocês também Aproveitar essa deixa Para deixar As portas abertas Para uma parceria Futura Olha só Que É Pois é Bacana mesmo Bom pessoal Agradeço a presença De vocês Vamos mostrar mais uma vez Aqui a nossa Bengala de ouro Deixar o convite Mais uma vez Agradeço ao Rodrigo Ao Fernando Pessoal da Versa Todos os parceiros Do Skate no Asilo Nós também estaremos lá E fico o convite Para que você também Esteja lá Obrigada Elisabeth Obrigada seu Pedro Que o senhor seja Um bom avaliador Lá e de repente Se arrisque novamente No Skate Né? Pode Posso Então tá Obrigada mais uma vez Pela participação De vocês Audiômetro volta Já já Com mais Triathlon Deixar o convite Que tipo a grita Alí tem de montão Não sai a noite Só pra ver televisão E aqui eu sou Como chegar a esse estado Na minha rua É carnaval pra todo lado E esse conto Que me leva aos velhos tempos Cinema muito A história em branco e preto Urina é a cor da tua paixão A minha noite lua Cheia perfeição E se na rua Acolhado do montado Ainda tem gente Que prefere estar sentado No carnaval Da alegria E da emoção A banda passa Sem motivo E sem razão O compasso O compasso dessa noite Está perfeito Até a chuva Apareceu para o concerto No carnaval Da harmonia E da paixão A banda passa Sem motivo E sem razão O carnaval da alegria E da emoção A banda passa O carnaval da alegria E da emoção E da emoção E da emoção O carnaval da alegria E da emoção O carnaval da alegria O carnaval da alegria E da emoção Audiômetro está de volta Funk Jamaican Ská Com a banda Triathlon Gente Que mistura boa Pô, valeu Obrigado Essa mistura Banda na verdade O nome também É inspirado No livro do Timai Mas essa mistura Vem de experiências Anteriores A gente comentou Um pouquinho antes De vocês Ou dessa vontade louca De se juntar E a gente estava comentando Nos bastidores também Se existe na música De vocês Um tanto de psicodelia Acho que sim, né? Será? Na verdade É a liberdade Para criar Que traz um pouco também Dessa psicodelia A gente Deixa muito aberto A questão de ritmos De influências Para cada um trazer Para a sua criação A personalidade Que vai A sua personalidade Que vai acabar Aderindo A classificação da música No caso aqui Não é essa Muito pensada É uma mistura Bem natural Que a gente vai trazendo De influências Passadas Inspirações Como o Sublime Que eu sei Que vocês se inspiram Bastante Que outros, pessoal? Olha É que cada um Tem uma inspiração A gente é bem diferente No gosto musical Cada um gosta de uma coisa É bem eclética Cada um E daí junta Põe no liquidificador E sai a triatlon Essa que é verdade Ali tu falaste Do Tim Maia E o Italo também falou Da liberdade Para criar A gente se inspirou No Tim Maia Justamente por ele Ser um artista Sempre autêntico Assim Sempre Como eu vou te dizer Buscando ser ele mesmo Sem papas da língua E a gente tenta Levar para a música Essa referência De ser Músicos autênticos Assim De trazer O que cada um Sente no coração Na hora de criar E de compor Muito bem, Maurício A gente percebe isso Tanto nas composições Quanto Na música mesmo, né? Vamos de som Mais um pouco Então, por favor Que beleza Vamos tocar uma música nova Vamos Primeira mão Volta pra casa Olha só Que maravilha Obrigada, então De volta pra casa Uma música que vai estar No nosso próximo disco Que já está sendo Pré-produzido O ruim Com baterista, né? Impressionante Aproveito pra dizer Que o primeiro single Gravado Foi em 2012, né? Novo Lugar É verdade Como é que foi Essa experiência De gravar 2012? Foi muito louco Porque a gente Estava aprendendo Ainda com as nossas Possibilidades de gravação, né? Então a gente Deixou muito aberto E foi bem bacana Os novos Sempre são melhores E cada vez vão melhorando Então, por favor De primeira mão aí, pessoal De volta pra casa Eu sonhei que o mundo era feito a paz Eu sonhei que o mundo era bem assim Feliz assim Alegre pra se viver Pra aprender Somos todos iguais E pra crescer E tudo mais Vai, eu sei que ainda o mundo vai melhorar As coisas boas voltaram pro lugar Pro lugar, pro lugar, pro lugar De volta pra casa Vai, eu sei que ainda o mundo vai melhorar As coisas boas voltaram pro lugar Pro lugar, pro lugar, pro lugar De volta pra casa Meu caro amigo, preciso que você preste atenção Pense em palavras como amor e união Somos irmão, sangue mais coração Eu sonhei que o mundo era feito a paz e pra te alegrar Eu sonhei que o mundo era bem assim, feliz assim Alegre pra se viver, pra aprender Somos todos iguais e pra crescer E tudo mais Vai, eu sei que ainda o mundo vai melhorar As coisas boas voltaram pro lugar Pro lugar, pro lugar, pro lugar De volta pra casa Vai, eu sei que ainda o mundo vai melhorar As coisas boas voltaram pro lugar Pro lugar, pro lugar, pro lugar De volta pra casa Vai, eu sei que ainda o mundo vai melhorar As coisas boas voltaram pro lugar Pro lugar, pro lugar, pro lugar De volta pra casa Vai, eu sei que ainda o mundo vai melhorar As coisas boas voltaram pro lugar Pro lugar, pro lugar, pro lugar De volta pra casa Muito bem, banda Triathlon Pessoal, vocês tiveram uma experiência única Depois do clipe malandro, né? Acústico E acabaram na MTV Como é que foi isso? Contem pra mim É, tu não sabe mais Vou contar essa Porque eu protagonizei essa situação Muito peculiar Então sai, então vai lá Que em 2012 A gente tinha o sonho De conseguir tocar na MTV, né? Alguns são nós E a gente recente é registrado Malandro em vídeo, né? Num som acústico Que a gente gravou, inclusive No quarto da minha casa A gente não tinha muita estrutura Mas a gente acreditava muito no som Era o primeiro som Que a gente tava botando A cara, a tapa, né? E eu fui pra São Paulo E bati na porta da MTV Falei que eu era produtor E disse que eu tinha hora marcada O pessoal aqui tá rindo Os produtores E disse que tinha hora marcada E na portaria não acreditaram em mim Só que no momento que veio Eu tive a sorte de vir um assistente Na época de uma pessoa que cuidava Do material de bandas novas Ele veio e falou o nome do cara Que cuidava Ah, o Marcelo, não sei o que Não tá aí e tal Mas eles querem deixar material aqui Aí eu falei Isso, eu marquei com o Marcelo Os quatro Malandragem é tudo, né? E aí ele Ah, mas é que ele não vai poder vir hoje Deixa comigo Aí eu deixei com ele material Entrei, peguei o e-mail dele Telefone e tudo mais Aí aqui de Porto Alegre Mantive contato com ele Consegui fazer um contratinho De experiência por um ano E a gente conseguiu botar a rolar Na MTV o nosso som Muito bem O clipe Malandro está no YouTube Pra quem quiser conferir, né? Pode conferir Malandro acústico E vocês Malandro acústico Vocês então devem favores ao Ítalo, né? Pessoal Não, não Aqui todo mundo trabalha pesado junto É verdade A direção do Malandro acústico É do Binho Lemes Que também fez pra nós também Toda essa parceria De juntar uma equipe E gravar pra nós No amor Porque a gente tinha pouca estrutura E aí a gente agradece já ao Binho E toda a equipe que trabalhou no Malandro Muito bem Terceiro bloco acabou Ah, que peninha Mas a gente volta daqui a pouquinho Com mais audiômetro Já vai preparando aí o volume da tua TV Se tu tá pela Univates FM O volume do teu rádio Daqui a pouquinho tem mais Triatlon Estamos de volta com o Audiômetro Agora no quarto bloco Com a nossa agenda semanal Pra te atualizar de tudo que tá rolando Nas casas da região Hoje, quinta-feira Tem G e Oliveira no Galeras Rock Bar Tocando aquela sonzeira E a galera tem a entrada free Já amanhã, sexta-feira No Galeras Tem tributo ao Rafa Já pensou que massa Curtir um reggae lá no Galeras Coisa diferente, né? No sábado Na saideira do fim De lá no Galeras Vai ter um mini rock festival Com a galera de Porto Alegre Com a banda Goof Os Percivais E os Horácios Já na Spree No sábado também Tem o preview da festa Wonderland Com muita música eletrônica Pagode E sertanejo Sertanejo é com Sandro e Cícero E o pagode é com o grupo Eu Sei Que Tu Dança Já o DJ Aaron Love Lá de São Paulo Também vai discotecar na casa Na pista London Trazendo muita música eletrônica E na Secret Lá Encantada Tem muita música eletrônica Na festa Levelway Por hoje é isso A gente volta na próxima semana Com mais atrações Aqui do Vale do Taquari Agora é contigo, Gabi E com a banda Triathlon Um velho homem passageiro Conhece o mundo inteiro Contou histórias de outro lugar Falou da vida com respeito Direito, conceito Falou do céu, do mar Enrolou na seda ou mato Pra depois queimar Tabaco, cigarro, erva danada Enrolou na seda ou mato Pra depois queimar Lá de fora africana E fala a esse homem Desse mundo, desse nada Contou suas histórias Ajuda os seus camaradas Tanta vida sem pensar E canta o mundo um bom lugar Tanta energia de sonhar E fala a esse homem Desse tudo, desse nada Contou suas histórias Ajuda os seus camaradas Tanta vida sem pensar E canta o mundo um bom lugar Tanta energia de sonhar Cobra branca, cabelo engordurado Os olhos só matados com o passado Se unido à imensidão Fugido de um mundo Sem nenhuma solução E foi embora pra voltar E foi embora pra chorar Foi embora pra não mais sonhar Foi embora pra voltar E foi embora pra chorar Foi embora pra não mais sonhar Cobra, cabelo engorda Se inscreva no canal Se inscreva no canal E ele é um programa que fomenta A cultura local, isso é demais Ainda mais no espaço maravilhoso Que é o teatro aqui da Univates A gente está impressionado, nossa primeira vez Que estrutura maravilhosa Esperamos voltar É verdade Convite está feito, as portas estão abertas Então quinta que vem Quinta que vem novamente triado Obrigada mesmo Aproveito para agradecer também Quem participa do programa Coordenação do núcleo de eventos Aqui da Univates Ana Lúcia, o Dylan Que está aqui sempre nos ajudando O pessoal da TecnoSom Edson, obrigada Obrigada pessoal Obrigada mesmo Por confiarem na gente Pegarem estrada Virem até aqui E trazer esse som maravilhoso A gente quer também mandar um salve Para quem foi no Jam Rock Na sexta passada Estava uma noite histórica Nas nossas vidas Uma noite que a gente Quer repetir E quem não foi Não teve oportunidade De estar vendo hoje Fica o convite Para fazer uma pressãozinha Para o Jam Rock Trazer de volta Mas vai rolar Vai rolar Porque a noite foi histórica E a gente está em casa Aqui em Lajeada Bacana Vocês têm esse costume De viajar por muitos lugares E acaba sendo histórico mesmo Para vocês Cada local Que vocês frequentam Né pessoal A gente gosta de viver Bastante a cultura Sempre que a gente pode A gente vai Um pouco mais cedo Para a cidade Para poder se ambientalizar Viver um pouco a cultura Sentir O que a cidade Tem para falar Tem para pensar As paredes das cidades Contam Muitas histórias Bacana Gostaram do Vale do Aquaria Então Muito Banda Triathlon Vai levar um pouquinho do vale Bom e se você está chegando agora Aqui no audiômetro Infelizmente Acabou tudo já Mas a gente tem A nossa reprise Que acontece no sábado Às 8 horas da noite E também na segunda-feira Às 9 e meia da noite E claro Depois a gente disponibiliza também Esse material no Youtube Para você conferir Mais um pouquinho de Triathlon Gente Obrigada mais uma vez Um beijo no coração De cada um de vocês Muita sorte Sucesso Que vocês possam ir Muito longe Fica o nosso desejo Enquanto programa E meu também Enquanto pessoa Para você Sorte sucesso Nessa vida aí E nesse som maravilhoso De vocês Que seja cada vez melhor Que vocês consigam Concluir aí Os seus objetivos Enquanto músicos Obrigada Loja Tribo Estética e Cosmética Da Univates E a todos Nossos parceiros Bom Audiômetro volta Na semana que vem Com mais música boa E vamos conferir Mais um pouco de Triathlon Porque foi maravilhoso Até semana que vem Onde mais uma música inédita Então chama Bruno na América Fuerte O novo dia Nova vida Novos ideais O novo mundo Aquela história Que você deixou Para trás Ele não chegou E já está aqui Cantando e rimando Para divertirse La vida está llena De alegria e color Seguimos intentando Vivir sem dolor Os jovens Os jovens saem A rua Todos com o sonho De um dia Cambiar Este mundo De desigualdades Diferentes Entre nascer Em Paris Sou catar O novo dia Nova vida Novos ideais O novo mundo Aquela história Que você deixou Para trás O novo dia Nova vida Novos ideais O novo mundo Aquela história Que você deixou Para trás Ai meu Deus Por que tanta guerra já Três tesouros Que não sabem Vivir em paz O grito de naranja Há-se bem Para calmar Ou vete a la placa Para a cabeça Cambiar Em la marge De um sucio rio Decepcionado Com este quilombo Este triste lío Abandonou Uma cidade Olvidada Por os governantes Que não pensam Em nada E só no querem Saber De construir E construir Só no querem Saber De construir O novo dia Nova vida Novos ideais O novo mundo Aquela história Que você deixou Para trás O novo dia Nova vida Novos ideais O novo mundo Aquela história Que você deixou Para trás Hable de política De interesse Por política Não hable de política É coisa de policia Brasil, Argentina Colômbia, Peru Todos atrasados E não se for a la U Todavia Há coisas que mudar Unidos, juntos Vamos trabalhar Por uma América forte Uma América forte Uma América forte Uma América forte O novo mundo Aquela história Que você deixou Para trás O novo dia Nova vida Novos ideais O novo mundo Aquela história Que você deixou Para trás Que você deixou Para trás O novo mundo Que você deixou Para trás O novo mundo Que você deixou Para trás Música Música